Olá, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Eu gostaria de convidar você para participar da semana de lives de lançamento do livro Educação Domiciliar, um direito humano negativo. Sim, esse é o nome do meu novo livro e eu vou fazer essa semana de lives não aqui no Direito Sem Juridiquês, tá? Essa é a única ressalva, essa é a observação importante, é esse fato que você deve prestar bastante atenção aqui. Se você quiser acompanhar essa semana de lives, se você quiser atender a esse meu convite, você vai fazer isso no canal do Classical Conversations Brasil. Vou deixar o link para o canal e para os vídeos, à medida que eles forem programados ou postados, à medida que eles forem ao ar, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então, só observe isso, que essa semana vai ser no canal do YouTube do Classical Conversations Brasil e não aqui no Direito Sem Juridiquês. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa semana de lives, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu livro, caso você ainda não tivesse conhecimento de que eu estou lançando um novo livro, e também de cada um desses convidados muito especiais. A primeira coisa que eu devo dizer é que, nesse livro, eu estou fazendo uma análise da educação domiciliar a partir da tradição da lei natural, mas também e especialmente, inclusive por conta do título do livro, na perspectiva do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que consagra aquilo que eu estou chamando de primazia educacional dos pais, dando eco, ressoando aquilo que nós percebemos a partir da tradição da lei natural, de acordo com o trabalho da professora Melissa Mochela, que é a primeira convidada. Eu não vou falar muito mais sobre o conteúdo do livro, até porque, em breve, eu pretendo também publicar um vídeo específico aqui, passada essa semana de lives, eu pretendo postar um vídeo aqui no Direito Sem Juridiqueza, falando um pouquinho mais sobre o livro, e falando um pouquinho mais sobre os direitos educacionais dos pais, e especialmente a educação domiciliar como um direito natural, e como um direito humano negativo. Mas a primeira convidada, então, no dia 27 de setembro, será a professora Melissa Mochela. Esse é o único vídeo que não vai ser exatamente uma live, porque como a professora Melissa Mochela é americana, então eu entrevistei ela em inglês, e a entrevista foi legendada para o português, para que o público brasileiro possa aproveitar da melhor forma possível essa conversa tão enriquecedora que eu tive com a professora Melissa. Então, no dia 27 de setembro, vai ao ar essa conversa, a professora Melissa Mochela é doutora em Princeton, nos Estados Unidos, e a pesquisa de doutorado dela foi sobre os direitos educacionais dos pais. Ela também tem várias publicações nesse sentido, mas especificamente eu traduzi um artigo dela, chamado, vou já dar o nome na tradução, Lei Natural, Direitos dos Pais e Política Educacional, e esse artigo, então, gentilmente cedido pela professora Melissa, consta como o primeiro capítulo deste livro. Então, o livro acaba sendo em coautoria com a professora Melissa Mochela, que é PhD em Princeton, como eu mencionei, e é professora da Catholic University of America, da Universidade Católica da América, nos Estados Unidos, em Washington. Bom, mas na sequência, então, desta semana de lives, no dia seguinte, no dia 28, eu conversarei com o professor Vitor Salles Pinheiro, que é um grande nome da tradição da Lei Natural aqui no Brasil, inclusive já participei de uma live com ele no Instagram, e a live também veio aqui para o canal, vou deixar o link para essa conversa que eu tive com o professor Vitor aqui na descrição do vídeo também, mas o professor Vitor Salles Pinheiro, como um grande representante da tradição da Lei Natural no Brasil atualmente, foi inclusive quem me incentivou a aprofundar a pesquisa na defesa da educação domiciliar como um direito natural, ou na compreensão da educação domiciliar a partir da tradição da Lei Natural. Eu já tinha vários insights nesse sentido, que foram divulgados aqui num vídeo, inclusive, do canal, um vídeo em que eu articulo a educação domiciliar e o direito natural, mas eu pude aprofundar muito mais e o principal caminho que eu tive para fazer isso, a partir da recomendação do professor Vitor, foi o trabalho da professora Melissa. Por isso ela é tão importante e é tão significativo que ela tenha um artigo como o primeiro capítulo do livro, e foi tão significativa, foi tão enriquecedora essa conversa que eu tive na entrevista com ela. Mas depois do professor Vitor Salles Pinheiro, então, nós teremos a participação da doutora Ângela Gandra, que também é uma pessoa muito especial nesse processo de produção do livro, de surgimento do livro, porque foi ela quem me apresentou pessoalmente, ou virtualmente, melhor dizendo, hoje em dia tudo é por meio eletrônico, foi a doutora Ângela que me apresentou a professora Melissa Mochela. Nós participamos de um evento em conjunto, na verdade, de alguns eventos em conjunto na sequência, a professora Ângela e eu, e quando eu mencionei em um desses eventos o trabalho da professora Melissa, que servia de base para aquelas considerações sobre a educação domiciliar como um direito natural que eu estava apresentando, a professora Ângela ficou bastante surpresa porque ela conhecia a professora Melissa e até não sabia desse histórico da professora Melissa na defesa dos direitos educacionais dos pais, porque a professora Melissa também hoje é uma referência no estudo da tradição da lei natural e na própria filosofia, filosofia do direito, filosofia política, filosofia moral de forma mais ampla. E aí a doutora Ângela foi quem proporcionou esse contato. E além de tudo, além de tudo isso, a doutora Ângela é professora de antropologia filosófica e antropologia jurídica. A tese de doutorado dela foi sobre antropologia filosófica, na sua conexão com a antropologia jurídica, e compreender o que é o ser humano é fundamental para nós compreendermos a educação domiciliar como um direito natural e como um direito humano. Por fim, o último convidado será o doutor Alexandre Magno, que é o grande pioneiro na defesa da educação domiciliar como um direito aqui no Brasil. O doutor Alexandre Magno tem um livro publicado em 2017 que é o Direito à Educação Domiciliar, e veja que ele abriu caminho, então, para nós hoje falarmos na educação domiciliar como um direito humano e como um direito natural antes de um direito humano, mas um direito humano porque é um direito natural também, toda essa análise eu faço no livro, a educação domiciliar como um direito natural e como um direito humano, e mais do que isso, como um direito negativo, um direito que integra o subconjunto dos direitos de consciência, um direito que, como um direito negativo, não admite a interferência, a ingerência, a interveniência indevida da comunidade política, um direito que não pode ter o seu exercício obstado, tolido, impedido, violado pelo Estado. Bom, essa é uma descrição dos nossos convidados muito especiais, eu convido você a estar comigo nesta semana, estou postando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 22 de setembro, desculpa, na quarta-feira, dia 22 de setembro, a semana de lives vai acontecer a partir do dia 27 de setembro, segunda-feira, mas eu vou deixar o vídeo um pouquinho, por algum tempo também, aqui no canal, como o vídeo de abertura, o vídeo inicial do canal, então se você chegar nesse vídeo depois, confira a semana de lives, e quem sabe eu também já tenha postado o vídeo no qual eu faço uma apresentação do livro, e caso você se interesse, assim que estiver disponível também, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link para a compra do livro, se você olhar na descrição e ainda não tiver esse link, é porque ele ainda não saiu, mas o livro está sendo, ele já foi editado, já foi diagramado, já foi editorado, ele está agora em fase de impressão, então em breve você deve ter a oportunidade também de ter acesso a essa obra, que está sendo considerada, já por muitas pessoas, como uma obra fundamental, importantíssima, para a defesa da educação domiciliar no Brasil, e para a compreensão dos direitos dos pais, dos direitos que os pais têm de educar os seus próprios filhos, tá certo? Então fica o convite, eu aguardo você nessa semana de lives, e lembrando que ela não vai acontecer aqui no Direito Sem Juridiquês, e eu vou deixar o link para o canal do Classical Conversations Brasil na descrição desse vídeo, tá bem? Um grande abraço, e eu aguardo você lá.